E o Mandou Bem continua na quarentena, nós continuamos em casa, trabalhando no meu office, mas não deixando de mostrar para você todo sábado um conteúdo inédito. E hoje eu quero dizer para você, começando o programa, ao longo da minha vida, eu aprendi uma das coisas super importantes, ter esperança. Mas a esperança não é aquela de ficar acreditando que vai cair do céu, ou aquela esperança de ficar sentado esperando que vai acontecer alguma coisa comigo, ou que vai acontecer alguma coisa com qualquer empreendedor. É a esperança do verbo esperançar, daquele empreendedor que sai em busca, planeja, cria, tenta, erra, levanta e continua a sua carreira empreendedora, tentando sempre buscar o sucesso. E o Mandou Bem para começar hoje, esse sábado maravilhoso, vamos mostrar para vocês a história de Maria Carolina, mas conhecida por Carol Negra. Muito boa tarde, Carol Negra, tudo bem? Boa tarde, Júcia, tudo bem? É um prazer estar aqui, receber mais um convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa alegria que é empreender. Ô Carol, que coisa boa. Carol, eu sei que no mundo empreendedor, muita gente quer ter sucesso, muita gente quer ter seu negócio, muita gente sonha em abrir seus negócios, ou começar o seu negócio. Mas para você, hoje, você olhando para trás, como é que foi esse começo, Carol? Foi fácil? Sem dúvidas, Júcia, eu tenho que lhe dizer que não é algo fácil começar e permanecer empreendendo, né? O meu começo, ele vem aos 17 anos, quando eu ainda estava com o Salensiano, fazendo o pré-vestibular. E eu tinha o desejo de fazer a formatura, mas eu não tinha a questão financeira. E aí, surgiu a ideia de produzir bolo no pote e vender dentro da sala de aula, como forma de eu arrecadar esse dinheiro para que eu pudesse fazer a formatura. Existia toda uma questão envolvida ali, porque realmente a gente não podia fazer essa venda. Era como se eu fosse uma concorrência da cantina que não podia existir. Mas que, na época, eu fui me desafiando, desafiando todo mundo. O que era uma renda extra para a sua renda principal? Hoje, vocês trabalham em família, né? Sim, com certeza. A minha produção, no início, era eu e a minha mãe. Hoje, com o tamanho do que se tornou a empresa, todo mundo da casa também trabalha. A empresa familiar não é fácil, porque você convive, mora, trabalha, vocês passam muito tempo juntos, entendeu? Claro que pode acontecer, de vez em quando, uma reuniãozinha para se acertar algumas coisas. Mas, ser filha e ser a chefe da empresa, hoje, seu pai e sua mãe, ou seus pais, passaram a ser seus empregados, praticamente, seus colaboradores, né? Como é que você vê isso? Como é essa relação entre filha e, ao mesmo tempo, ser na dona da empresa? Eu costumo dizer que a ideia, ela surge da gente, mas, para eu colocar essa ideia em prática, eu vou precisar deles. Então, é sempre no diálogo, sempre na conversa, tentando mostrar aquilo que, na minha cabeça, está vindo, eu estou planejando e que, futuramente, vai ter um resultado. Geralmente, como eu estou dizendo, a produção, geralmente, é feita pela minha mãe. Então, eu tenho que ter esse contato com ela, tenho que dar uma sentada, ó, vamos conversar, vamos acertar aqui, como que a gente pode fazer, como que eu estou na minha cabeça. Então, tem que ser um diálogo meio impondo, mas de forma branda, para que não toque tanto. Carol, você, quando olha para trás agora, quando você imagina como você começou e como você está agora, o que é que você faz para encantar tanta gente? O que você faz para, nessa crise tão violenta que o país está passando, você está se reinventando e aumentando cada dia mais a sua clientela? Eu acho que um pouco do segredo é você ter esperança e ter fé ali que vai dar certo. Fora isso, nós tivemos de mudar um pouco a gestão do negócio, para que eu pudesse entregar o meu produto ao cliente e o cliente se satisfazesse da mesma forma. Então, sem dúvidas, a importância do uso da máscara, o uso da toca, o uso da luva, que já é algo necessário na confeitaria, ele ganha ainda mais importância porque as pessoas elas estão realmente prestando atenção, né? Eu precisei de ir entregar esse ovo até o cliente, para que ele não deixasse ele ter o meu produto, por eu não fornecê-lo na casa dele. Precisou de toda uma logística, claro, mas, sem dúvidas, é algo complicado que, no fim, tem um retorno muito bom e muito interessante. Como você disse, a Páscoa foi muito mais do que a gente esperava, né? As vendas, elas foram maravilhosas, com clientes que já tínhamos e com clientes novos e permanecer fazendo aquilo que, desde o comecinho, a gente trouxe, que era aquele gostinho caseiro, aquele amor de quem está fazendo do caseiro, é o essencial. Apesar da gente crescer, a gente não pode esquecer disso, né? Muito obrigado, Carol, e dizer para você, sucesso, sucesso cada vez mais. Mostre o seu produto para o nosso telespectador, para que ele fique com a boca cheia d'água. Bom, nessa pasta a gente teve a produção de casca de cookies com brigadeiro branco e óleo. Aqui está um, ó, eu estou mostrando ele aberto. E, além disso, para deixar o cliente com mais gostinho de quero mais, a gente traz esse ovo aqui que tem casca ao leite com doce de leite, né? Nossa, mãe! Nós, do Bolo da Negra, nós continuamos com o grande prazer de atender todo o cliente. Nós sabemos que está chegando aí o Dia das Mães e, apesar desse distanciamento físico, saibam que podem contar conosco para que a gente possa presenteá-la. Então, estamos aqui à disposição e, sem dúvidas, é sempre um prazer estar em contato com você e poder conversar um pouco. Muito obrigada! Muito obrigado! Muito obrigado! Nós é que agradecemos, Carol Negra, e nós continuamos aqui no Mão do Bem e, agora, nós vamos conhecer histórias de outras pessoas, de outros empreendedores, de outras empreendedoras que estão fazendo acontecer no mundo dos negócios, que estão andando muito bem. E, agora, nós vamos conhecer a história de Natália Helena, uma menina que começou com jornalismo, foi para direito e se tornou empreendedora. Boa tarde, Natália! Tudo bem? Boa tarde, Luciente! Bom, é um prazer estar fazendo parte aqui do seu programa e poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Como é essa história de começar com jornalismo, entrar no direito e depois se tornar docinha? É, exatamente! Eu comecei com seis jornalistas, me tranquei, fiz direito, finalizei o curso de direito, depois fui trabalhar numa rádio, foi lá onde eu comecei a vender os meus bolinhos de pote e que aí foram se transformando em outros bolos e hoje tem uma gama grande de produtos. Como foi essa mudança? Na verdade, assim, quando eu terminei o curso de direito, eu já vi que ali não ia me encaixar muito, né? Eu não, na verdade, eu nem tive essa carreira, não. Ali mesmo, assim que eu finalizei, eu só fui expulsar mesmo e me formar. E aí eu fui buscar em outros ramos que realmente eu me identificava, que era com a comunicação. E aí, quando eu cheguei lá, eu via que eu tinha como crescer de outra forma. Eu sempre aprendi, desde os 18 anos eu sempre vendi, já vendi roupa, já vendi várias coisas. E como a minha avó era doceira e eu sempre gostei muito de cozinhar, era quando as docerias aqui em Natal estavam bombando, mas geralmente todo mundo vendia brownie no pote. E como eu não sabia fazer brownie, eu usei uma receita que a minha avó tinha adaptado, meu irmão tinha problema de intolerância à lactose, e eu usei essa receita para fazer um bolo no pote. Eu busquei um pote diferente, uma forma de apresentação diferente e com a receita que fosse emoção, né? Eu queria vender não só um bolo, mas eu queria vender a experiência de você comer algo que lembrasse a sua infância, lembrasse alguém da sua família. E foi por isso que eu quis remeter o nome da minha marca ao nome da minha avó, porque através das receitas dela, foi que eu consegui fazer os meus produtos e ter uma grande gama em cima dos cadernos de receita dela. Lembrando dos tempos da vovó, né? Porque realmente as nossas avós sempre faziam comidas maravilhosas. Antigamente, o diploma valia muito, né? E eu sou cursada a ter um diploma de confeiteira da mão de uma pessoa que era leiga, que não tinha formação, mas que deixou para mim tudo o que ela podia deixar, né? Que eram as experiências, as receitas que ela anotava todas as tardes, assistindo aí Palmirinha, Ana Maria Braga, os cadernos de receita da própria mãe dela, enfim. E me trouxeram a fazer o meu ganha-pão, né? E a minha vida de hoje através das mãos dela. Eu sempre digo que é muito bom a gente ensinar o que sabe, mas é muito importante praticar o que a gente ensina. E você faz isso muito bem. No Tia Dica, você faz muito bem isso. Então, a dica para o nosso empreendedor do Tia Dica e de Juscelia Ramalho é... Todo empreendedor de sucesso, Natália, ele diz assim... Eu tentei, fiz e deu certo. Os que não têm sucesso, geralmente diz assim... Eu deveria ter tentado. É preciso que as pessoas entendam que para ter sucesso, é preciso tentar. É isso que Natália Helena, da Tia Dica, tem feito ao longo do tempo e vai continuar fazendo. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado você ter participado com a gente e que você continue com esse sorrisão no rosto, que você continue feliz fazendo o que você gosta. Não há de que. Eu fico muito feliz. E assim, se eu puder deixar um conselho aqui, o medo é o pior conselheiro que pode ter para qualquer empreendedor. Então, que você arrisque. O empreendedor está aqui para trabalhar, acertar e errar e tentar de novo. A gente que ama o que faz, que gosta de empreender, a gente sabe que o erro faz parte do nosso crescimento. Então, que a gente erre, que a gente acerte, e erre de novo e acerte, porque eu acredito que a maioria das pessoas que já tiveram grande ascensão, eles já erraram várias vezes. Então, não desistam. É árduo, é difícil, mas é muito prazeroso a gente fazer o que a gente ama. A gente tem que acordar todo dia para não trabalhar e sim fazer o que a gente gosta. E esse é o meu prazer, que eu posso acordar todos os dias e não trabalhar. Eu me divirto e deposito muito amor em tudo o que eu faço. Muito obrigada pela oportunidade e espero que você que esteja nos assistindo aí possa ter se incentivado um pouquinho com um pouco das nossas palavras. Tchau.